Missão 1 na velocidade 74 semínimas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa lição, mão direita, começa na nota Fá. Então, nós vamos usar essa posição aqui. Então, seria Fá, vai cair aqui, em seguida do Fá, quem que vem? Sol, depois do Sol, Lá, depois do Lá. Si bemol, que é um acidente fixo, que tá ali do lado da flauta de Sol, né? Quando tem um bemol ali, quer dizer que a nota Si vai ser bemol, na lição inteira. E o Dó, que fica aqui no dedinho, tá? Então, às vezes os alunos se perdem um pouquinho, porque é uma posição nova, né? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Então, grava bem essa posição pra depois tirar a lição. Mão esquerda, o polegar fica no Dó central, certo? Então, toca as notas. Dó, Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó. Aí, no segundo sistema, nós tocamos Sol, Si bemol, Dó, Sol, Si bemol, Dó. Não esquece que o Si é bemol. Então, só tem essas notas. Fá, Lá, Dó e Sol, Si bemol, Dó. Bons estudos! Fá, Lá, Dó, 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 Fá, Lá